Gata me liga, mais tarde tem balada Nem eu apanhei isso e eu sou velho para a pô Portanto vamos lá que eu estou curioso gente, eu estou bastante curioso Eu acho que é o início do novo quadro No LubaTV, vídeo original Na descrição, deixem like lá Deixem like aqui e inscrevam-se no canal É só carregar no botão que não é inscrito Deixa um bocado a tela e carrega e inscrever-se Acabei de perceber que eu sou a única pessoa Que pede para dar like nos vídeos do Luba Porque o Luba diz para não dar like nos vídeos dele Mas eu digo, deixem like lá E deixem like aqui, vamos lá Que hoje vai rolar Sigam-me nas redes sociais gente Salva delas, Instagram e Twitter Siga aí na que você mais quiser Na que você mais gostar ou então nas duas Vamos começar, hora da história O cara do Dreamcast LubaTV Mano, é uma história de terror velho Este primeiro frame está em 3, 2, 1, play Eita Olá, sejam muito bem-vindos A hora da historinha Uau Vou tirar isso daqui que está doendo o meu olho O vídeo de hoje é Um erro Oxe Já começou mais velho Tinha uma ideia de contar algumas histórias clássicas Da internet Ah, Theo, põe uma musiquinha de suspense por favor Como eu ia dizendo Eu tive uma ideia de contar algumas historinhas clássicas Da internet Aqui no meu canal Uma das mais antigas que eu me lembro É o caso De um moço E seu Dreamcast Devo dizer que eu vi Esse post Com os meus próprios olhos O post original E as suas respostas Em 2002 Não sei se... What the fuck Eu tinha dois anos, Luba Isso foi bem em 2002 Mas foi naquela época ali E eu lembro De um amigo meu ter me mandado o link No MSN Ou no Mirk Vai saber E lá estava a história de Carl's É claro que eu vou mudar o nome Que eu não quero expor as pessoas Não, mas é o Carl's mesmo Também passaram 20 anos, né? Inclusive, não só o nome Mas eu vou precisar censurar algumas palavras Então, às vezes, vocês vão me ver falando Tocar sanfona Ao invés de Descascar banana Ou talvez... Ah, ao invés de bater uma... Ok, entendi Vocês vão me ver usando Catupiry Ao invés de Enfim Catupiry? É por isso que eu disse que essa história é um erro Eu não sei se eu vou conseguir monetizar esse vídeo Luba, para Foda Foda-se, mano Tenho de monetizar e acabou Mas é isso Vamos lá Vamos lá, com calma Ah Vamos lá Roda a vinheta, não existe Parte 1 Quebrei meu Dreamcast de... Calma, eu adorei esta parte Esse vídeo Mas é isso Ah Vamos lá Roda a vinheta, não existe Roda a vinheta, não existe Parte 1 Quebrei meu Dreamcast de bobeira Meu nome é Carl's Tenho 13 anos Parece brincadeira, mas é a pura verdade Tudo começou quando estava jogando Crazy Taxi Pirata Passou um tempo, fui trocar o CD Então desliguei o Dreamcast Tirei o Crazy Taxi E deixei a tampa aberta Meu erro Para colocar o CD de boot Mas aí o pessoal de casa resolveu sair Então fiquei sozinho em casa Pintou aquela vontade de... Tocar sanfona O meu Dreamcast de bobeira O meu Dreamcast de bobeira Este fica na mesma mesa do computador Então liguei o micro Isso me lembra o meu pai Que chamava o computador de micro Ah Lucas, tu tá jogando xadrez contra quem? É contra o micro? O micro What? O que? El micro Temam el micro Cara, pera Quando você estava jogando contra a CPU Eles chamavam de micro? Enfim Então liguei o micro Acessei uma página Que porra é micro? É o computador Não entendi Que porra é o micro É o computador ou a CPU? Este fórum Safados E tô lá Em frente ao meu micro Vocês sabem, né? Então chegou aquela Pressão Não pude ser Pressão Segurar Mas como eu estava na frente do computador Para não sujar o monitor e o teclado Meu reflexo foi de virar para a esquerda Ah, entendi Isso, porra Exatamente onde estava o meu Dreamcast O cara não pode ser O cara não pode ser O cara não pode ser Com a tampa aberta Falta de sorte Isso mesmo, galera Não pode ser O cara não Eu soltei Vou usar essa palavra No meu Dreamcast Rio um deste cara sem sorte Não sei se rio Ou se choro Bom Você tem de chorar E nós tem de rir, tá? Sou trouxa também, mano Como assim você Como é que você faz isso, mano? What the fuck? Que idiota Toda vez que eu Eu costumo Pensar na vida Pensar nos meus erros No meu futuro Eu basicamente tenho uma crise existencial Toda vez que eu Ah, é? Mas você faz isso Eu não sabia que pessoas Namorando também faz Ah, é assim Por quê? Só quando Tá sozinho, né? Pois, ok, entendo Sim Bom, o vídeo não é sobre mim A lei Gente sujou toda Limpei o quanto pude Mas em cima da lente Acabou O cosmo secou Agora o que é que eu faço? Fiz de tudo para ganhar este Dreamcast Não tem um... Mano, que trouxa, mano Tenta se fuder, mano Tenta se fuder Desculpa Eu não tenho pena de gente trouxa Pes direito e já estragou Minha mãe vai me matar Quando descobrir que ela pagou 750 reais E eu já quebrei Tá na garantia ainda mais O que eu falo para o cara da loja? Mano, 750 reais em 2002, mano 750 reais em 2002, mano É dinheiro para a porra, mano Como faço para limpar a lente agora? Me ajudem, por favor Nunca mais... Nunca mais descasca o banana na minha vida Eu acho que você está certo Mas pelo menos tenta não descascar a banana Pro Dreamcast Seu corno Olha, eu não faço ideia do que dá para fazer Que depois que o negócio seca, viu Tem que amputar, eu acho Parte 2 Vamos continuar a história Cheguei em casa depois da escola hoje de manhã Vim correndo quando abri a porta até o ofegante Adivinha com quem encontro de cara Minha mãe Parecia um general Comeu Dreamcast no colo Sentado no sofá da sala Esperando com cara de querer me matar É amigo Essa foi a... Essa foi a bronha mais cara que eu já vi na minha vida inteira Gelei do pé até a cabeça É verdade, cara 750 reais Está na hora Então a primeira coisa que disse foi Girls O que foi que você derramou neste videogame? Leite Quase caí para trás Aí eu perguntei Por que mãe? Ela disse gritando Porque eu levei o videogame na locadora onde eu comprei E o vendedor abriu Tinha mancha de alguma coisa lá dentro Oh meu Deus do céu Oh my... Vai falando agora Suei frio até gaguejei Gaguejei ou perdeu, amigo Gaguejei ou perdeu, infelizmente Para com isso, Luba Tem gente que fala isso pra mim Eu odeio Você derramou café com leite neste videogame, Carl Sim Sim Na verdade foi só leite Não tinha café Não acredito que te dou um brinquedo caro desses e você já quebrou Sim, foi café com leite Foi café com leite Com certeza Era café com leite sem café Ah, Luba Eu fiz a piada primeiro Aí eu falei Não derramei nada aí, não Por que que tu não foi com a história do café com leite? Era muito melhor Ah, mano, o cara é trouxa Tem que se fuder mesmo Quebrar toda e qualquer constrangimento Já foi café com leite, infelizmente O leite tava meio estragado Fazendo já há muito tempo ali na geladeira Ficou fora da geladeira, inclusive Então ela falou Que cheiro de queijo Não é possível Não é, não É mesmo É mesmo É mesmo Não é possível É mesmo É mesmo Não é possível Que cheiro de queijo é este aqui dentro? Nossa, Luba Deixou um nível legal Deixou legal, mano Bom, leite, né? Derivado Queijo é derivado de leite, né? Então pode ficar um pouquinho Alguma coisa você deixou cair aqui? A garantia não cobre isso Sabia, Carlos? Sabe como é tremer as pernas? Pois é, tô assim até agora Corri e me tranquei no quarto Tô aqui até agora Com uma fome E deixou a mãe falando sozinha? Isso não foi uma boa estratégia, não Ah, eu acho que foi Porque o cara é trouxa Peguei o telefone e liguei pra Tectoy Antes de falar com o cara Prometi que não era um trote Até jurei Vocês acreditam que o cara do atendimento Riu de mim? Claro que sim, caralho Eu também teria rido Porque sinceramente Luba, nós está rindo desde o início do vídeo Sinceramente Parece engraçado, mas eu tô no sal Tô no sal? Hã? Vou levar a maior coça A propósito, ele disse para não raspar a lente E levar meu Dreamcast na assistência técnica E falar a verdade pro cara da assistência Não, não é possível Manda isso pro lixo, velho Acabou Você perdeu Perdeu o Dreamcast Se fudeu E acabou Pra ele não mexer onde deve Mas como eu conto Aquilo no balcão Bom, manda o link do fórum pra ele Que daí ele já lê a história toda, né? Fazer o quê, né? Seria um pouquinho menos constrangedor, eu acho Eu acho que sim, sim Talvez, não sei O que vocês fariam? Algo como Ô moço No meu Dreamcast Acho que minha mãe já sacou O que eu faço? Claro que ela sabe que cheiro é aquele Toda terça e quinta Ela e meu pai mandam ver a noite toda Não é possível Não Tô começando a achar que é fanfic É fanfic, é fanfic, é fanfic Eu não lembro dessa parte Faz muito tempo Já faz 84 anos Ela só quer que fale Para poder ter um motivo Para quebrar minha cara Eu acho que vou contar pro meu pai Se eu tivesse irmão menor Eu colocava culpa nele Mas eu não tenho Fazer o quê? Tô ficando maluco Minha última chance são vocês Ou eu mesmo limpo a leite Com o álcool Ou água Ou minha mãe vai acabar comigo Me ajudem, amigos Como tirar Como tirar queijo Da lente Sem estragar meu Dreamcast Ô meu Deus do céu Mas tá muito bem, Luba O vídeo vai monetizar O vídeo vai monetizar Mas é porque nós tá fazendo Um samba, mano Ronaldinho Eu acho Assim, ó Sinceramente Eu não sei o que eu faria Mas provavelmente Usaria aqueles álcools Isopropílicos Que é tipo 90% Tá ligado? Coloca num paninho Vai limpando Coloca num paninho Vai limpando Coloca num paninho Vai limpando Eu acho que eu faria isso Sim, exato, né? Porque sinceramente Ok, essa foi a parte 2 A gente vai pra parte 3 agora Vocês já largaram o vídeo? Eu acho que eu teria largado Parte 3 Tá muito bom, cara Ato 3 Olha Farls e Tarls Obrigado por estarem me ajudando Isto tudo é verdade Eu juro Tenho uma coisa a dizer Primeiramente Já que estão sendo gente boa comigo Quebrei minha promessa É mais forte que eu Parece vício Queima Ah não Eu volto a não ter uma Enquanto estava trancado Mano, que legal Colado? É Mas o problema é o seguinte O CD limpador limpa só poeira Sujeiras leves Não Gosmas Que já secaram Eu tentei passar, mas não deu O console tá sequinho Não lê nada Arroba Varos Não tentei comer meu Dreamcast Ah E também não comecei a Agora já é a quinta vez O que isso tem a ver? Ah Não entendi o caralho Muito confuso com essa resposta dele Ah Tarls, prefiro não dizer o bairro onde moro Porque as coisas podem piorar Tem um cara até querendo colocar isso tudo em uma página Imagina se descobrem onde eu moro Esse sou eu Esse seria eu Aliás, esse era o não salvo Eu tô chutando, tá? Eu não sei Mas é o tipo de coisa que o não salvo Colocaria no blog dele na época É, exatamente Eu também acho, sim Eu não via o blog dele na época Mas eu acho que sim Vou sofrer pelo resto da vida Nunca pensei que uma Fosse acabar comigo Contem isso que tá acontecendo Comigo, pros meus colegas E na minha classe Já me colocaram até apelido Gonzaguinha Sabem Oh, que fofo Por quê, né? Aquele sanfoneiro Ah, mano, um cara destes Tem de tomar porrada na vida, mano Não, ele tem de ser Ele tem de se fuder Ele é trouxa, mano Tem de tomar porrada Não no sentido literal, tá? Não é porrada sério Mas tem de ser zoado mesmo, mano Tem de ser zoado Então o cara O cara gozou Não, pera, calma O cara Ele já Sanfonou Como estamos usando aqui No vídeo do Luba Num console E ainda foi contar a história Para a internet Mano, ele tem mais É que se fuder Ai meu Deus Quem puder me ajudar Responda a esta mensagem Neste fórum Eu agradeço Coitado Eu tenho pena Mano Eu tenho pena Se eu conhecesse este cara Eu fazia as duas coisas Eu dava um abraço E dizia que ele tem de se fuder Eu primeiro dava um abraço E depois dizia assim Amigo Eu tenho pena Mas você tem mais É que se fuder, tá? Minha mãe Para vocês terem ideia Eu já tenho de apagar O histórico do meu computador Porque ela checa tudo Já pensou se ela entra Neste site E descobre tudo? Que vergonha E que coça Que coça que eu vou tomar Vocês podem até me chamar infantil Mas só tenho 13 anos Tô descobriu Oh Tadinho Eu tinha esquecido Desse prum menor, mano Eu tinha esquecido Que ele só tem 13 anos Coitado, velho Então não tem de se fuder, não É só uma criança estúpida Não tem de se fuder Coitado, mano Eu tava esquecendo Já tinha dito no início Que ele tinha 13 anos Não, eu pensava Que ele tinha tipo 18, 19 E era aqueles Nerd Nerdzão Não, é só uma criança Coitado Bom, ele Pelo menos ele é sincero É verdade, né? Fazer o quê? É errando que se aprende Vocês acham que ia fazer isso Logo no meu Dreamcast? Ajuda É só isso que tô precisando Tadinho, mano Ok, pelo menos Deu pra ver que a comunidade Começou a se juntar Pra tentar ajudar ele Com o CD Limpador E assistência técnica E Lembrando que ele tinha 13 anos Em 2002 Então agora ele tá com 33 anos 33 anos E chegamos na parte 4 No desfecho da história Eu não sei nem muito o que comentar Essa história É rica em detalhes E eu acho que a vergonha Tá me deixando um pouquinho Não querendo comentar tudo Parte 4 Galera, finalmente meu terror Chegou ao fim Finalmente Graças a Deus Não apanhei Mas foi muito mais pior Eu juro Foi muito mais pior Cara, pior que lembrando agora Eu vivia apagando o histórico Do computador Eu não sei se meus pais checavam Mas eu sempre apagava E teve uma vez que eu não apaguei E eu coloquei a culpa no meu primo E eu acho que meus pais foram tirar satisfação com meu primo Ou com a mãe do meu primo Não é com a minha tia E aí foi uma confusão No fim eu acho que meus pais sacaram que eu era o culpado Mas enfim Aprendi a não colocar mais a culpa nas pessoas E tomar a responsabilidade sobre as minhas Passei pela situação mais embaraçosa da minha vida Como eu tava vendo O trem ia ficar feio pro meu lado Abri o jogo com meu pai Puta que pariu Que vergonha Eu nunca fui pego no ato Eu acho que eu Nunca Eu Eu Não Conforme o que você considerar pego no ato Eu não conseguiria olhar pros meus pais Se eu fosse pego no ato Foi assim Eu não fui pego no ato no ato Mas Não 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 fui Mas quase Pai no quarto Encostei a porta e contei tudo Minha cara rachou de tanta vergonha Falei Pai pelo amor de Deus O senhor jura que se eu te contar uma coisa O senhor não conta pra mais ninguém Eu consigo imaginar O pai sendo compreensível Eu também Eu acho que eu seria pelo menos Porque tipo Todo mundo passa por uma fase assim cara Não tem Ah mas com 13 anos Como? Tá ligado? Quem vai crucificar o guri? Coitado Ele concordou Eu acreditei Então fechei os olhos e contei Pai Foi eu que quebrei o videogame Mas foi sem querer Eu Nele Ele riu Riu de chorar Tá vendo? Esse seria eu Aí eu falei Foi sem querer Tô morrendo de vergonha Mas foi isso que aconteceu Até aí tudo bem Ele disse que ia dar um jeito de consertar Me deu uma bronca por ter acessado o site XXX Nunca mais entro em site de sexo Eu prometo Uhum Nunca mais Tenta não entrar nesses Porque isso é o pior Tem outros muito melhores do que o XXX Tem outros muito melhores do que o XXX Uhum E eu prometo fazer um hoje de plantas Voltamos para Luba Tá prometido Eu não vou esquecer isso daí Mês almoçamos Eu tava já até um pouco aliviado Vocês sabem Pai sempre dá um jeito em tudo Mas não pensei que ele fosse fazer deste jeito Meu Deus Sabe? Contou para a mãe Na mesa E o que ele fez Contou para a minha mãe Aí é sacanagem Aí é sacanagem Aí Cara eu contava também Eu também Mano Entre O meu moleque O meu filho de 13 anos Contou esta história Eu dizia a ele Ok eu não vou contar Mas eu depois ia contar para a mãe E falava para ela Não conta ao moleque Porque o moleque não quer que você saiba Então finge que não sabe Era o que eu faria Não vou estar fazendo coisa com um moleque de 13 anos Tá ok A ele eu dizia Óbvio que não vou contar Mas depois à mãe eu contava E depois a mãe não contava ao moleque que sabia a verdade Não é? Para o moleque não morrer de vergonha Mas eu chegava na mulher e dizia Olha Foi isto que aconteceu Ele contou para mim Ele não quer que você saiba Portanto Finge que não sabe Tá ok É assim Mano Você tem de ser mais lial à sua mulher Do que ao seu filho de 13 anos Punheteiro Tá ok Aí é sacanagem Não 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 Aí foi sacanagem Pai você prometeu Você prometeu Eu tava lá no quarto Deitado na cama Jogando meu Game Boy Street Fighter 2 Adoro Boa Quando entra minha mãe Com um sorrisinho sacana De mão dada com meu pai Ah isso aí é sacanagem Ai meu Deus Então ela disse Carlos Eu e seu pai precisamos conversar com você Não aí é sacanagem Aí é sacanagem Eu ia falar para a mulher Mas ela não ia contar velho Se eu Conhecesse ela ao ponto de saber Que ela não sabe guardar segredo E ia logo falar para o moleque Eu não contava a ela Mas não é essa a relação Que eu imagino que eu quero ter Com uma mulher Não é Eu imagino se eu disser Olha o moleque não quer que você saiba A minha mulher ideal Na minha cabeça A mulher que eu quero que seja A minha esposa Ia dizer Ok eu não vou falar para ele Se ela Se ela for contar Então eu não Não ia contar para ela Ai meu Deus do céu Coitado mano Aí é demais A mãe é outra coisa O pai é uma coisa A mãe é outra Conversa Meu Deus do céu Deixa os guris bater Sem paz Por favor Acho que minha alma Saiu do corpo naquela hora Ai que vergonha Não sei jeito de olhar Para minha mãe até agora A mãe é diferente Aí começou a sessão De educação sexual Olha que palhaçada Adoro ele falando Olha que palhaçada Eu tenho 13 anos Eu já sei de tudo Dessa vida É verdade Preciso de educação sexual Ele não falou isso Eu que estou Né Você Carl Agora está virando Rapazinho Rapazinho Minhas orelhas Ficaram pegando fogo De vergonha Está deixando de ser criança Seu corpo agora Vai começar a ter mudanças Sua voz já está Começando a mudar Vai se fuder Eu falava logo Cala a boca Acabou Vão crescer pelos No seu corpo Para Para Ai meu Deus Eu só olhei para a cara Do meu pai Sabe Você está virando Um adolescente Como se eu não soubesse Na escola Já passaram aquela fita Dos coelhos Chico e Chica Sabem Aquela baboseira Dois coelhos Que crescem E transam Na maior pureza Eu não sei Olha A Chica está crescendo Seios e menstrua Olha O Chico está ficando Com a voz grossa E com pelos Por todo o corpo Oh meu Deus O que é aquilo Que o Chico está fazendo O professor a pergunta Chica Ele está Mas Não é possível Mas o que é Masturbation E por aí vai E a mãe ainda disse Quando der vontade De fazer aquilo Vai no banheiro Filho Assim você não corre o risco De sujar as coisas Que não deve Ai mano Não Eu nunca mais Fazia em casa Ai meu Deus Do céu Eu não acredito Que essa mãe Está dizendo Não Agora o banheiro Virou um lugar proibido Para ele Ele não vai poder Entrar no banheiro Sem pensar Ok meus pais Acham que eu estou batendo Putz Como assim velho Não faz isso Mano é Não Minha vontade Era de explodir Depois que você Fazer aquilo Lave as mãos Para não sujar As coisas de esperma Ah não é possível Não é possível Se fosse a minha mãe Ela já estava calada Há muito tempo Porque eu ia começar Cala a boca Cala a boca Cala a boca Eu ia começar assim velho Não Não é possível Foge Foge Lembra que eu sempre disse Que eu sou a favor De conversas De resolver as coisas No papo Não mais Não mais Eu não quero que Eu não sou Os pais não têm De ensinar nada Tá ok Os pais não têm De ensinar porra nenhuma Disso daí O moleque aprende Com os outros moleques Na escola Falando sobre isso Eles não aprendem com pais Não é preciso A conversa Porra nenhuma Não é Mano Todos os youtubers Falam isso E eu sou contra Não é preciso Conversa Com pais Sobre sexo Não é Não é Não é Porra mano Os moleques aprendem tudo sozinho na escola Vendo pornô E essas porras E estas porras aí Eles sabem da importância da camisinha Hoje em dia sabem Qualquer coisa a escola ensina Eu prefiro que haja a disciplina Na escola de educação sexual Do que a conversa com os pais Os pais não é para falar dessas coisas não Não é Não é Ninguém mais converse Na vida Vocês podem imaginar como estou agora O pior ainda está por vir Tá morto o cara Como? Vocês não acreditam o que minha mãe fez Ligou para todas as minhas tias Seis E contou Foda-se Tô que já me maçou Ferma Meu Deus O que ela queria com isso Te matar de vergonha Só isso Exato mano Só isso Não existe outro objetivo Além desse Ou pelo menos Se você vai conversar com as suas irmãs E tal Ai meu Deus Meu filho já está nessa fase né Conta em segredo Não deixa o guri saber Que vergonha É o que eu falei Sobre o pai Contar a mãe Lembram Velho Meu Deus Ele tem 13 anos Até para minha avó Que mora no Rio Ela ligou Contou até para a moça Que trabalha aqui em casa Que Aí já é zoeira Que é gatinha Ai meu Deus O moleque O moleque é puniteiro pra caralho Meu Deus A definição de vergonha Alheia Eu acho que Nossa senhora Agora mais ou menos Às 16h45 Minha avó me ligou Para me encher Dizendo que isso é feio Para eu parar de fazer isto Estou sem moral Com a minha família Estou sem moral Com a minha família Acabou a moral Não acabou a vida do moleque Acabou Acabou mano Acabou Ai que bando de hipócrita Bando de hipócrita Essa família Vez que eu não sei O que vocês fazem Aqui ó Todo mundo Minha mãe e minha esposa O ridículo Minhas tias Do jeito que são Já devem ter contado Para os meus primos Estou ferrado Conclusão desse rolo Meu pai depois do serviço Passou na locadora E deixou meu Dreamcast Para conserto Mas olhem que absurdo O cara disse que a lente já era E uma nova Adivinhem quanto custa 450 reais O moleque se fudeu tanto mano Jesus Cristo Sem a mão de obra Do ladrão do técnico Caralho Caralho Essa p*** velho Caro velho Um novo é 750 mil Lembrando que é Em 2002 Meu Deus Quando o real era tipo Um e meio Meu Deus É mais da metade do preço Mas ele deixou para consertar Acho que é para não me desapontar Ou dar a ideia De comprar um console japonês Que tá nesse preço É bem melhor né Mas mesmo assim Me passou um sabão Para ter mais cuidado Quando for fazer aquilo Eu tô com um complexo De masturbação Toda hora que pinta a vontade Fico na maior paranoia De estragar alguma coisa De sujar alguma coisa Meu Deus Moleque Acho que isso marcou Minha vida Não se faz isso Quando os pais estão acordados Ponto Falei Não se faz isso Durante o dia Eu sempre fui esse cara Eu sempre tive amigos Que falávamos sobre isso E eles E eles diziam Não tem hora É quando dá vontade Na minha cabeça não Tem hora sim Tem hora E é quando os pais Estão dormindo de noite Não é às 4 da tarde Que tá a sua mãe na cozinha E você no quarto Que do nada você pensa Hum Vou tacar uma Não mano Não espera pela noite Caralho Ela vai dormir E você aí pode Durante o dia Não moleque Para o inteiro do caralho Porra Os meus amigos Também eram sempre assim Não é quando dá vontade Não é quando dá vontade Tem hora Tem hora Meu Deus mano Para todas as pessoas Deste fórum Que tentaram me ajudar Obrigado Não se basturbem Perto de videogame Pode quebrar Isso tinha que vir No manual do aparelho Valeu amigos Tchau E esse foi Coitado Primeiro Hora da história Vocês se divertiram? Esse vídeo foi um erro Ou foi um acerto? Foi um acerto Foi Eu não sei Eu não sei Eu acho que eu não tenho Nenhuma história assim Tem alguma história assim De alguma coisa Que foi estragada? Não Eu não Não Se eu perguntasse para o meu pai Qual seria a história dele De catástrofe Masturbatônica Ele apontaria para mim E riria Esse é o fim Adeus amigos Se inscrevam É isso aí gente Espero que tenham gostado Da minha reação Cara Que vídeo foi este? Eu amei este vídeo Amei para caralho Espero que vocês tenham gostado Vídeo original na descrição Deixem like lá Deixem like aqui Comentem o que acharam Já falei Comentar é muito importante Para a divulgação do vídeo E tamo junto gente Eu amei cara Não tenho palavras Fiquem bem E até à próxima Tchau